A Anúncia! Boa noite, tem três de cursar a financeira. Gestão financeira, né amiga? É muito bom também, hoje o mercado de finanças tá super em alta, tá? E daí, tipo, gestão financeira te deixa preparado pra poder atuar dentro da empresa, mas também talvez você pode estar fazendo as formações dentro do mercado financeiro. Eu acho que eu fiz um vídeo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no canal, falando um pouco dessas certificações das finanças, tá? Tem... Ah, não foi um vídeo. Foi meu TCC de que eu fiz um curso de finanças na PUC-RES, pra quem não sabe. Mas, não fiz um vídeo... Não fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu abri meu TCC aqui, já que a gente tá falando dele, né? Vamos pegar esse TCC aqui. Eu fiz um curso de investimento, finanças e banking, tá, gente? E daí tem o TCC, tá? Aqui é a prova final. E eu tenho até as respostas da prova final. Cadê o TCC? TCC? Oxi... Oxi... Foi para onde esse TCC? Ah, foi muito legal fazer o TCC no final. Gente, eu não sei porquê. Muita gente tem medo do TCC, mas eu gosto. Eu só não tô achando ele aqui. Eu botei aonde? Ah, o TCC eu botei outro lugar. Aqui, final 2. Agora, vai se saber qual é o TCC final aqui, meu. Enfim, vou só pincelar aqui a questão dos cabos. Por quê? No mundo das finanças, você tem certificações para quem deseja a cadeia. Cadê, Pedro? Tá aqui. Então, gente, este é meu famoso TCC de finanças. Pós-graduação, finanças e menos utilizada, eles dão um modelo assim, ó lá, ó. E eu fiz sobre a ética e regulamentação nos enviadores digitais financeiros, tá? Vou dar um zoom aqui. Essa câmera tinha que estar um pouquinho mais alta, né? Daí, aqui, nesse TCC, eu falei, eu fiz bem sem prisão. Gente, tá errado isso aqui. Ainda não tava nessa na versão final, não. Bonito. Poxa, eu entreguei assim, eu sou louco, cara. Menino, eu entreguei assim. Não acredito. 2, 10 e 11. E passei, viu? Não tive nota boa. Mas, enfim. Teve a introdução, né? E na introdução, depois, e na teoria, eu falei, buscando, ah, escolheria parar lá. Aí, aqui, a gente tem, cadê, gente? Eu falei de vários influenciadores, quem quiser, posso estar enviando aí, disponibilizando. Aqui. No Brasil, certificação financeira, são realizadas pela resolução 100M na ANA, que estabeleceu as condições específicas para emissão e certificação para profissionais atuantes no mercado financeiro, tá? A maior entidade financeira que eu tenho aqui no Brasil atualmente é a AMBIMA. Então, a Associação Brasileira é a entidade de mercado financeiro de capitais. As principais certificações financeiras da AMBIMA são reconhecidas no mercado são CPA10, dá um zoom aqui para vocês verem. CPA10, CPA20, CGA e CEA, ok? Aí, aqui, eu explico o que é a CPA10 e o que é a CPA20, o que é a CGA e o que é a CEA. Então, essas certificações para quem faz gestão financeira são interessantes para você atuar no mercado de finanças mesmo, de ações, de compra e venda de títulos, como consultor financeiro. Tem alguns, aí é que eu explico. Por exemplo, que a CPA10 é específica aos profissionais que atuam nas organizações bancárias e outras instituições financeiras, como cooperativas de créditos. Os profissionais que possuem certificação estão aptos a atuar na venda de produtos financeiros diretamente investidos. Essa daqui é... Mas, espera aí. Então, essas duas aqui, para você atuar no mercado financeiro, dentro de um banco, vendendo, você tem que ter essa e essa daqui também, tá? Isso aqui é de segmento de varejo, alta renda. e daí, tem os órgãos que regulam também e daí, certas profissões dentro do mercado financeiro, você tem que ter... Aqui, ó. A C certifica profissionais habilitados a serem especialistas na indicação de produtos financeiros e investimentos para pessoas físicas, sendo esta uma certificação obrigatória para diversos profissionais que atuam no mercado financeiro como especialista. Isso aqui foi eu que escrevi, tá, gente? Eu não tô lendo, não, mas, claro, eu não peguei da minha cabeça, né? Coitada, mas é meu TCC aqui. Então, olha que bom meu TCC. Ainda fala de como ser influenciador digital. Mas, então, no mercado financeiro, você ter essas certificações que você tem que fazer depois do curso, né? Ou durante, você pode fazer também. Mas isso aí te permite, então, atuar melhor nesse mercado de finanças. E aí... Cadê? Não tá querendo fechar. Fecha, Adobe! E daí, isso aí te permite de você pegar essa fatia do mercado aí que tá muito crescendo hoje, que é esse mercado de compra e venda de títulos, de ações, de consultoria e tal. Então, faz gestão financeira. Aí, pra você não se limitar só ao mercado de finanças, né, de gestão financeira dentro de empresas e tal, você tem essa possibilidade aí e achar um emprego na XP Investimentos, na Ripple, entendeu? Ou em um banco, atuando. E não é todo mundo que tem essas certificações, tá? Mas elas também têm um preço, ok? E tem que fazer provinhas. as mais indicos, sim. Tem busca de profissionais com essas certificações aí. Tem escolas preparatórias também, além de ter o próprio curso ensinado. Vamos lá! Ah!